Salve, salve quebrada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez estamos aqui no vlog de número 105, é isso mesmo, já continuação do último vlog do cassino, você que não assistiu o último vlog, isso aqui é uma série de dois vídeos, que a gente foi, eu e o meu amigo Rodrigo, tiramos umas férias, feriado de 4 de julho aqui nos Estados Unidos, independência, você não sabe, eu expliquei tudo lá no primeiro vídeo, vai lá ver se você não assistiu, se você assistiu, então é aqui, vamos continuar a história da praia, como é que foi, voltamos do cassino, cansados, chegamos dormindo, dormimos pouquinho, acordamos no outro dia, já, e eu vou dar um tour lá no hotel pra vocês, mano, quem não assistiu, quem não sabe o que que tá acontecendo, vai lá ver o primeiro vídeo, o link tá aqui ó, vou deixar aqui em algum lugar aqui pra vocês assistirem, porque é a continuação, essa é a segunda parte. Oi, salve rapaziada, estamos aqui dentro do hotel agora, vou mostrar pra vocês qual que é o hotel que a gente tá aqui, vou fazer um pequeno tour aqui dentro, é, gente, já tô saindo fora, porque que a gente tá saindo fora, vou explicar pra vocês. Seguinte, estamos saindo fora, porque a gente reservou um dia só, e aí o check-in foi às 3 horas da tarde de ontem, aproveitamos o hotel, dormimos aqui, acordamos, agora é quase 11 horas da manhã, e hora de vazar, tá ligado? Checkout, porque eu só reservei um dia, e a gente vai passar o dia inteiro na praia hoje, e aí os fogos de hoje, é o dia 4 de julho, hoje é oficialmente o dia da independência, então, hoje à noite vai ter os fogos, a gente vai passar o dia inteiro na praia, e vamos voltar à noite pra Nova York, dessa viagem bacana aí, que eu não sei se vai ser tudo um vídeo ou vai ser vídeo separado, mas enfim. O hotel é aqui, isso aqui, deixa eu tirar isso aqui, isso aqui é a minha bermuda de piscina, né, que a gente tava na piscina, como vocês viram, secador e tal, tem um bichinho, dá um pagote, e aqui a gente já sai, né, o quarto. Aí eu tô, tô ficando nesse quarto aqui, a cama tá bagunçada, né, tô sozinho aqui, infelizmente, não consegui ninguém pra vir comigo. Pá, o telefone, amendoim meu aí, água, uma máquina de café, e aqui a gente tem a geladeirinha, que não veio com nada, obviamente, mas tem aí umas coisas que eu comprei, né, água. Enfim, sinceramente, eu achei muito confortável, muito bacana, e é isso, vamos falar com o Rodrigão agora, vamos lá pra frente do hotel, vamos mostrar mais. Então acordamos, já fomos tomar um café da manhã, tá ligado? Detalhe pro café da manhã, que eu acabei comendo uma feijoada de café da manhã, tem um prato mexicano muito típico aqui nos Estados Unidos, chamado huevos rancheros, rancheros, que parece uma feijoada, porque tem feijão no bagulho, só que é um prato de café da manhã. É aí, ó, acabou de chegar o cafézinho da manhã, ovinho mexido, bacon, batata, café com leite, o patricão tá como ali, ó. Metei na feijoada, né, logo os huevos rancheros aqui, e ovo com feijão preto, infelizmente, infelizmente, né, porque comi um feijãozinho de manhã, tá bem também. Bem estranho, mas não é a primeira vez que eu como não, eu acho legal, tem vários, tem sanduíche de huevos rancheros, tem várias coisas. Certo, é comemos, partimos pra Long Branch. É, rapaziada, acabamos de sair aqui, ó, mostrar a fachada pra vocês, só pra vocês terem uma ideia do nome do hotel. É um hotel bem famoso aqui nos Estados Unidos, tem em todos os lugares, chama Holiday Inn, e aí tem os bagulho, né, tem piscina, pá, isso e aquilo. Mas enfim, tamo vazando, acabei de fazer o check-out, vamos pegar o carro, vamos pra praia, eu já estou sem energia. Long Branch é uma praia em New Jersey, essa foi a segunda vez que eu vou numa praia em New Jersey, a primeira vez foi quando eu fui pra Point Pleasant, que é, que eu fiz um vlog também, que é a praia que a gente quase não entrou, que quase deu errado e tudo mais, mas essa foi a segunda vez que eu fui numa praia de New Jersey, pra quem não sabe é o seguinte, me perguntaram muito, naquele vídeo eu não dei muitos detalhes, mas agora eu vou dar, porque é o seguinte, New Jersey é o único estado nos Estados Unidos no qual ele cobra as pessoas pra entrar na praia. Aqui é, rapaziada, chegamos aqui na praia de Long Branch, tá bem vaziazinha, bem calor pra caralho, E aí, Rodrigão, como é que você tá? Tudo certo? Bom, bom. Calor? Calor demais, galera, calor do Ceará. Tá foda, feliz quadro de juros aí, tamo junto e vamos entrar nessa praia, hein. Mas onde é que já se viu esse negócio de você pagar pra entrar no oceano? Oceano não é de graça? Teoricamente sim, todos os lugares, Flórida, Miami, Havaí, Los Angeles, Califórnia inteira, Nova York, É, qualquer lugar não cobra pra entrar na praia, menos New Jersey. Tem uma história por trás disso, o valor também não é absurdo, é 8 dólares, 7 dólares, 9 dólares, É, mas por que que eles cobram? Porque tem uma história, eu li uma história na internet, quem quiser pesquisa aí por que que cobra, falando que em 1929, muito tempo atrás, deu uma onda de calor, tipo, que tava foda, e que muitos turistas invadiram as praias de New Jersey. Claro, as praias de New Jersey são praias, é, bem residenciais, que tipo, não tem comércios na frente da praia, é só casas, tá ligado? E o pessoal que morava nessas casas ficou muito incomodado de ver esse bando de gente invadindo a praia deles, que não era deles, né, o oceano tá aí pra todo mundo, mas eles construíram casa na beira da praia, então eles consideravam que era deles. Quer dizer, reclamaram pros políticos, né, pros governadores e tudo mais, os governadores colocaram uma lei que qualquer turista que não resida na frente da praia ou na cidade que é da praia e que não esteja alugando uma casa, tem que pagar por um stamp, acho que é alguma coisa assim, beach, é, eu esqueci o nome disso aqui, tem um nome em inglês, um badge, beach badge, distintivo, não é distintivo, mas enfim, é o distintivo da praia, ó, é aí, ó, esse aí é o distintivo da praia, você paga oito dólares pra ter isso aqui, ninguém ficou pedindo toda vez que eu saí pra entrar no banheiro ou não, eles dão isso aqui, você guarda no seu bolso e se alguém pedir por acaso, você vai lá e dá, certo? Enfim, eles começaram a cobrar isso aí pra, e aí pra não ter um monte de turista invadindo as praias dos moradores de New Jersey, e aí, consequentemente, eles começaram a arrecadar uma grana em cima disso, e hoje, hoje, 2000 e época aqui, época dos anos 2010 até agora, foi comprovado que não é todas as praias de New Jersey que cobra, só pra deixar claro, não é todas, é só algumas, por exemplo, Atlantic City, a do Cassino não cobra, é, mas a maioria cobra, e nos anos atuais, New Jersey tem um lucro de 26 milhões, de 20 a 26 milhões de dólares anuais, só com esse negocinho da praia. Mas por quê? O que cobra? O que o cidadão ganha em troca? O cidadão ganha em troca o quê? Os governantes dizem que a troca vem em serviço de salva-vida, limpar a praia, limpar o mar, polícia, patrulha em volta e tudo mais, eu acho que, tipo assim, se todas as cidades dos Estados Unidos conseguem ter uma boa qualidade mesmo sem ter essa taxa, por que New Jersey é o único estado que tem que cobrar? Isso aí fica a reflexão, comentem aqui embaixo por que vocês acham que New Jersey cobra? Vocês acham que é só um, tipo, o estado tentando tirar dinheiro do povo ou é justificável? Porque se todo lugar não cobra, por que New Jersey tem que cobrar? Mas enfim, não tô falando mal da praia, porque realmente eles fazem um dinheiro pra manter a praia boa. No caso da última praia, a praia de Point Pleasant que a gente foi, tava meio suja a praia, eu não sei se foi um dia atípico, não sei, mas não gostei muito daquela. Dessa vez foi minha primeira vez entrando na água, dando um mergulho na água do mar nos Estados Unidos. Eu moro aqui faz quase três anos e essa foi a primeira vez. Aí, galerinha, como vocês já sabem, né, praia de New Jersey aqui tem que pagar, ó, sete dólares. E aí, Patrick, como é que tá a areia aí? A areia tá pegando fogo, daquele jeitão. Como que é a experiência de pagar a praia? Ah, é uma experiência magnífica, né? Gasta o dinheiro que você ganha, gasta num negócio que você vai aproveitar, né? É isso aí. Praia vazia, limpa, não tem farofeiro. Olha o acidente. Não sei se eu vi os birds. Lá vem o Patrick, ó. Vamos ver se ele vai morrer na água. Lá vem ele. A cara dele. Vamos ver. Vamos, moleque, vamos. E aí, Patrick? Como é que tá a água aí? A água tá da hora, tá da hora. Acho que tá geladinha. Tá porra, meu Deus do céu. Galera, tá bom aqui pra você, ó. Vou dar um mergulho, hein, galera. Lá vem uma onda, ó. Vamos? Um, dois, três e... Por quê? Porque é muito cômodo. Tipo, você paga oito dólares. Pagou. A praia é limpa. É limpa. Não é lotada. Tem espaço pra muita gente, mas não é lotada. Não é nem, sei lá, nem 20%, 30% da capacidade da praia é lotada, tá ligado? É bem vazia. A água tava quente. Isso aí tava quente, tipo, entre aspas, né? Nada como o Brasil. Tem ondas. Eu acho bacana. Quem gosta de dar um mergulho. É bem tranquilo. Você anda poucos passos. A água já tava aqui em mim. Eu tenho um metro e setenta e dois, alguma coisa assim. Então, é bem fundo. Você dá três passos, assim, na... Entrou na água, três passos, o bagulho já tá aqui, já. E aí, rapaziada. Como é que tamo? Tô queimado, já. É umas três horas, já. Daqui a pouquinho a gente vai almoçar. Chegou uma rapaziada aí também, que mora aqui. Um brasileiro. E... Espera aí, né? Vamos ver os fogos. Eu tô aqui pra ver os fogos. Tô cansado fisicamente, tá ligado? Mas tô de boa. E o mais interessante de tudo é que você pode... Eles alugam cadeiras e guarda-sol também. Cobra, claro. Mas se você montar a sua tenda, você monta a sua tenda. Deixa suas coisas lá. Documento, carteira, passaporte, celular. Enfim, deixa tudo lá. E vai nadar? Ah, volta três horas depois, suas coisas vão tá lá. Ninguém mexe. Essa é a melhor coisa. Você tem a segurança de deixar suas coisas ali na areia, na sua barraca e nadar. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Não dá merda, tá ligado? É o que, mano... Você tem que... Pode confiar, porque por isso que é pago. Porque você tem um sum... Você tem ali uma infraestrutura diferenciada. Eu achei que vale muito a pena. Essa, na moral, na minha experiência, foi a melhor praia que eu já fui nos Estados Unidos até hoje em quesito de infraestrutura, tá ligado? Tipo, a melhor. Foi a melhor. Eu pagaria de novo, tá ligado? Não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que... Bom, se estão dando um serviço de qualidade, beleza, tá ligado? De boa. Você tem a salva-vidas que fica ali apitando a todo momento. As mulheres zonas bonitas, pá, bem formosas, assim. Você vai pra um lugar assim que já não pode ir, meio fundo, os caras já apitam, tá ligado? Os caras de salva-vidas estão lá no pé. E aí, meu mano? E aí, todos? Suave? Bora, partiu. Partiu Jersey City? Partiu Jersey City. Tá um vento da porra, mas a gente tá indo pra Jersey City pra ver os fogos. Então vamos ver os fogos aqui. E acho que não vai rolar. E aí, todos? E aí, rapaziada, tamo aqui, ó, no Liberty State Park. Tamo aqui com o... E aí, meu mano? Oi, e aí? Tranquilidade, tá dormindo? Olha, eu tô cansado. Eu já tô cansado demais, mano. Sério. Mas vamos lá, vamos lá. Tá aqui pra ver os fogos. Tá todo mundo cansadão, porque, mano, viagem cansa. Mas vamos esperar aí. Daqui uns 15 minutos começam aí os fogos e... Tá foda, tem que cagar, mano. Tá difícil o negócio. Mas tamo aí, vamos ver esses fogos aí. E aí, Rodrigão? Aproveitando o Port of July? Da hora, da hora. Tá bonito demais. Começou, começou. Nossa. Tem cuzão. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. o bagulho top hein gente, eu vou falar para vocês que o bagulho aqui vale totalmente a pena estou aqui com o meu mano Rod, o que você está fazendo? bem, bem, bom cara bagulho top hein cara eu já estava em New Jersey, eu decidi ver de Jersey City, que é do outro lado do rio então a gente assistiu lá do Liberty Park, alguma coisa assim, eu não tenho certeza acho que é Liberty Park, é um parque que fica atrás assim da Estado da Liberdade, dá para você ver ela de costa e aí fica Manhattan no plano de fundo assim, top! e aí tipo quando os fogos começou a queimar, tipo mano, foi a coisa mais bonita que eu já vi é sempre muito bom, o 4 de Julio sempre passa um, passa uma energia boa, tá ligado? passa uma energia que tudo isso que eu estou fazendo vale a pena de que mesmo estar fora do meu país, estar longe de tudo que eu conheço e tudo que eu estou acostumado ainda consegue ser bom, é foda você estar ali no meio de um monte de gente que não é igual a você e você está aprendendo tudo isso, tipo mano, olha isso aqui, isso aqui é um feriado que não existe no Brasil de uma importância gigantesca aqui nesse país e que eu, como imigrante, estou podendo presenciar tá ligado? é magnífico essa experiência, ano passado foi a minha primeira vez comemorando o 4 de Julio porque meu primeiro ano aqui eu passei trabalhando, porque tinha que trabalhar, tá ligado? não tinha jeito segundo ano eu já, pô, vou dar um rolê mas dei um rolê na cidade e esse ano eu dei um rolê fora da cidade de Nova York que ano que vem quem sabe eu vá para algum lugar diferente aí mas eu gosto muito, está virando uma data muito querida para mim nesse país porque ano passado eu tive a mesma experiência, tipo uma puta vibe da hora de estar num lugar totalmente diferente de onde você veio e mesmo assim poder estar entendendo qual o sentimento, tá ligado? A mensagem que eu quero passar no vídeo de hoje é que vale a pena você ser imigrante por mais que tenha todas as dificuldades, tem gente que fala tanta bosta, tá ligado? ah, ser imigrante é vaidade, vaidade, teve um cara que comentou que ser imigrante é vaidade para mostrar para os outros que eu estou morando em outro país mano, tem gente que tem uma cabeça desse tamanho, tá ligado? e eu não odeio ninguém, eu não sou o cara que eu gosto de mostrar ódio, eu só gosto de mostrar amor para as pessoas então eu acho que se você acha isso, beleza, eu espero que eu mude sua ideia se você está assistindo meus vídeos, você ainda está dando uma chance, né? mas eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos e gosta muito do que eu faço e como eu falei, a mensagem é compartilhar prosperidade e paz para vocês para que vocês possam ver que mesmo fora da cultura, mesmo estando num país que você não fala a língua às vezes mesmo estando num país que você se sente um intruso, que você acha que os americanos não ligam para imigrantes e tal você ainda consegue ter uma vida muito, muito maravilhosa, uma vida que vale a pena ser vivida, tá ligado? às vezes até é muito melhor do que você estar no seu próprio país sendo tipo, porra mano, que merda né mano? eu não gostaria, eu gostaria muito de morar no meu país mas infelizmente hoje eu não moro no Brasil porque todo mundo que me assiste aqui sabe as partes boas e as partes ruins do Brasil e infelizmente eu tinha muito medo quando eu era criança eu já fui roubado com meu pai por exemplo, meu pai estava dirigindo um carro e chegou um cara um assaltante com uma arma na mão e assaltou e levou o carro do meu pai e eu estava no carro tipo mano, tá ligado? eu cresci, eu já fui assaltado, eu já perdi celular, tá ligado? eu cresci com medo de morrer por causa de um celular, de algum doido, algum nóia vir querer me roubar e eu não ter dinheiro para dar para ele, o cara acaba com a minha vida então tipo, você ter a oportunidade de ir para um país de primeiro mundo não é vergonha nenhuma não é vaidade nenhuma de ninguém, tá ligado? então é isso, essa é a mensagem que eu quero passar hoje espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo da nossa viagem Rodrigão é top, quem não segue ele vai lá seguir, o canal dele está aqui na descrição também ele faz vídeos em New Jersey, ele mora em Newark e é isso, eu vejo vocês na próxima, eu estou muito feliz e muito motivado para continuar fazendo mais vídeos, porque é isso, a vida é boa né mano, a vida é top vamos ligar o ar condicionado aqui que deu um maior trampo para colocar vocês vão saber do ar condicionado amanhã hein, vlog do ar condicionado liga o ar condicionado ae caralho, vambora liga o ar condicionado o ar condicionado Amém.